Música Por que algumas pessoas quando amam demais se tornam obsessivas? Algumas pessoas confundem esse amor demais ou amor de menos Que na realidade o verdadeiro amor é o único Jesus sempre nos ensinou por um amor equilibrado Um amor que tudo pode, um amor que tudo constrói Na realidade essas pessoas que amam demais Na realidade elas não conhecem o amor verdadeiro Esse amor que é o de mais ou o de menos É aquele voltado à questão material, à sensualidade Então se você quer ter uma vida equilibrada Simplesmente ame Porque é isso que o Cristo sempre nos pede E amar não tem intensidade Ele simplesmente surge de dentro de você E atinge aquele que você quer alcançar E assim, sem dúvida nenhuma, a gente também alcança a Deus Música 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 Música